Foi lançada na noite dessa quarta-feira a maior mostra empresarial do Nordeste Mineiro. Estamos falando da ExpoNor, feira que reúne representantes da indústria, comércio e serviços em Teóflotone para anunciar essa importante mostra empresarial. A Associação Comercial e Empresarial de Teóflotone organizou um coquetel com empresários, comerciantes, poder público, políticos e imprensa. Eu estive lá representando aqui a TV Leste, juntamente com a equipe, estava a Melca lá do Comercial, Vitor Cui, Fantoni Peço. Estávamos lá representando todos aqui da TV Leste e a gente trouxe um pouco do que aconteceu nessa noite de bons negócios. Nessa primeira parte, você vai conferir as entrevistas com o presidente da Associação Comercial e Empresarial, o diretor da Câmara de Direitos e Logistas e o diretor da Federa Minas. Vamos dar uma olhada aqui, balança. Presidente, ano passado a TV Leste cobriu a edição passada da Esponó, que foi um sucesso absoluto. O que a gente tem de diferente do ano passado para esse ano? Então, nós estamos lançando a feira agora para 2024. E desde que nós começamos essa feira, que ela vem crescendo, essa mostra empresarial. Então, esse ano de 2023, nós trabalhamos todo o planejamento e nós conseguimos dobrar o espaço de eventos para 2024 com muitas outras atrações. Um dos exemplos é que a parte interna do Expo Minas hoje ficou pequena. Então, nós estamos trazendo toda a parte de alimentação, a parte de carros, shows regionais que iremos ter todo o dia para o lado de fora. Então, houve a necessidade de complementar com mais tendas. E essa é uma das grandes mudanças. E também vamos ter vários outros shows que nós vamos estar durante o período mostrando. Já começamos esse ano com shows, divulgando a Esponó e a gente acredita que a gente vai inserir muito mais empreendedores, principalmente os empreendedores do MEI, aquele empreendedor que está começando. Nós teremos uma área só para eles com um preço quase que de graça. Então, nós vamos trabalhar com esses empreendedores para que eles vendam na feira. Não é só fazer a mostra, que eles vendam na feira. Teremos várias oficinas de trabalho, vários workshops. E esse é um diferencial que a gente está buscando trazer para o ano 2024. Agora, presidente, talvez o empresário imagina o que eu tenho que ter na minha empresa para participar de uma exposição dessa envergadura. Como o senhor citou o microempreendedor, qual é o perfil desse empresário, desse comerciante que pode participar da feira? Olha, nós temos o perfil desde as grandes empresas, mas o grande foco é apoiar o pequeno, o médio e até o meio. O perfil é ele acreditar nele e se ele quiser colocar lá o seu serviço, o seu artesanato, o seu material de trabalho, ele acreditar nele e nos procurar, que ele vai ter um espaço lá para ele. Então, a gente quer incentivar o pequeno, o médio a se regularizar, a ele poder trabalhar com o CNPJ, que ele pode obter crédito e tudo que for necessário que nós podermos apoiar esses empresários, que eles se associarem conosco na associação comercial, ele vai conseguir linha de crédito barata, ele vai conseguir apoio jurídico, todo um trabalho que a associação comercial faz na nossa cidade. Mais uma Exponor que vem para uma amostra empresarial para fazer essa região aqui ser cada vez mais reconhecida nesse cenário com produção de riquezas minerais e outras riquezas mais, né? Olha, a gente fica muito satisfeito de participar desse lançamento da Exponor 2024, porque nós acreditamos no potencial que tem o nosso comércio, que tem a nossa região e é mais uma oportunidade que tem de nós, empresários, comerciantes, estar mostrando os nossos produtos, nossos serviços. A gente tem feito várias ações junto ao comércio, principalmente na área de treinamento, nós estamos investindo muito em treinamento, preparando os colaboradores das empresas, preparando os nossos associados para enfrentar esse novo modelo de negócio que surgiu para nós pós pandemia, então nós acreditamos no conhecimento e isso que nós estamos levando para nossos empresários e nossos associados. Lançar um evento da plenitude que está sendo decidido hoje para 2024 mostra o compromisso que a associação comercial tem e também a credibilidade que a entidade possui perante a classe empresarial. E a Federal Minas não poderia estar, em momento algum, longe desse acontecimento, porque o nosso sucesso da Federação é fomentar cada vez mais o comércio, a geração de emprego e o desenvolvimento em todos os cantos de Minas Gerais. Nosso estado são 853 municípios e eu não tenho dúvida que a Exponor é uma das grandes feiras empresariais no interior do estado de Minas Gerais. A gente sabe que, como prerrogativa da Federal Minas, estando lá na direção, provavelmente você circula quase que toda Minas Gerais, né? Como é que está o ar, o respirar do empresariado nos rincões de Minas Gerais? A gente sempre fala nos nossos encontros que, independente de quem está no poder, ou municipal, ou estadual, ou federal, a classe mantenedora, a classe empresarial tem que desenvolver. Nós precisamos cada vez mais buscar ações que o estado todo se contemple, que a região aqui tenha as suas riquezas da região, que possamos fortalecer a região, a região do nosso estado, a região do sul, a região do triângulo. Quer dizer, trabalhar a potencialidade de cada região do estado de Minas Gerais. Daqui a pouquinho tem uma outra parte aí da entrevista, porque eu tenho um tanto de gente para mandar abraço lá. A turma da Comunicação, a turma do Automóvel Clube, a turma da Federa Minas, do CDL, da Associação Comissão Empresarial. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Vitor Flotone, pelo carinho. E um beijo no coração da Melca Porto, também do Vitor Cui, Fantônia e Pesso, que me deram um suporte lá impressionante. E Albuquerque Júnior, que de vez em quando me libera para fazer esse tipo de material, meu diretor.